Música Pagaços de cana, fibra de bananeira, bucha vegetal e gesso são transformados em lindas peças. Os artesãos expõem seus trabalhos na primeira Expo Arte, promovida pela Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos, no Shopping Boulevard. O projeto Itnearte atende a 12 cidades da Baixada Litorânea com o patrocínio da Ampla. E aqui em Campos tem o apoio da Codenca. A partir do próximo ano, peças como estas serão expostas em feiras internacionais. E através do curso que eles fizeram, eles foram selecionados, alguns deles, para dar aula para outros alunos em outros lugares, fora daqui. É para mudar um pouco o artesão, fazer com que ele tenha essa noção de que ele é importante nessa cadeia produtiva, ele é importante nesse novo cenário que nós temos hoje de arte, de concepção. Então eu acho que esse projeto chegou aqui para dar uma nova luz, abriu mais uma janela, uma perspectiva para esse produtor de arte. Os artesãos integram um grupo de 30 alunos que participaram do projeto. As peças serão vendidas e os preços variam de 12 a 120 reais. Rosiane é uma das alunas e está feliz com o sucesso. A partir de agora é sucesso. Eu costumo dizer que na minha vida eu subo os degrais. Cada dia eu subo um e tenho muita pretensão de alcançar muitas vitórias. Porque meu trabalho, para mim, é uma coisa muito importante. Eu amo o artesanato. É uma coisa assim, para mim, é tudo. Eu amo o artesanato.